Finalmente estamos voltando para Galway Compreensar Aperta Compreensar Compreensar Membro de złoto Boa noite Se understand Você está gostado é amor? De volta em Huawei, uma notícia boa e uma ruim, a boa é que chegou uma câmera que eu tinha encomendado pelo eBay e a ruim é que meu laptop quebrou, quebrei a tela dele e nós vamos ficar alguns dias sem vlog, não posso ficar muito tempo sem computador por causa dos vídeos e porque também estava até a tampa de trabalho, para as pessoas que perguntam se vale a pena comprar pela internet, ó, essa é uma Canon G7X, né, que eles falam aqui e é uma ótima câmera para vlog, principalmente para quem está começando, é uma câmera fácil de manusear, é bem simples e ela tem altíssima qualidade e comprei em segunda mão e nós vamos ver o estado que ela está, notinha, aqui está a menina, ela é super compacta, excelente estado de conservação, segundo o cara lá que comprou, ele comprou a câmera faz uns quatro meses, mas usou ela duas vezes, então ela está todinha bem conservada, como vocês podem ver, não tem nem risquinho, nem nada, nem o display, está tudo ok, vamos testar. Sendo bem, hoje nós vamos a pé, fica vendo que legal o sotaque do coreano. Olá, Hong, como você está? Olá, eu estou longe, eu estou longe, eu acho que 15 minutos eu estou longe de você, mas... 15 minutos. 15 minutos, sim. Onde você está? Eu estou perto da estrada de ônibus. A estrada de ônibus? A estrada de ônibus? Sim, a estrada de ônibus? Sim, a estrada de ônibus. Ah, ok. Você sabe que em frente da estrada de ônibus tem informações turísticas? É na corrente? Sim, eu sei. Você pode esperar para mim, tem muitas coisas para ver lá, então você pode esperar para mim lá. Eu vou estar lá em talvez 16 ou 17 minutos, desculpa, mas... Ok, ok. Ok, desculpa, meu lento. Ah, sim, é tudo bem. Ok, até a próxima. Até a próxima, tchau. O Hong é um coreano que nós conhecemos em Cardiff, onde a Enjoy tem uma escola parceira também. Cardiff no país de Gales, é um país muito bonito, inclusive, tenho postado alguns vídeos, né, da nossa experiência em Cardiff, depois vocês podem olhar que eu vou deixar o link aqui. Aliás, para as pessoas que perguntam, Cauê, como que seria uma boa escola? Realmente, assim, uma referência de uma boa escola para vocês, mesmo vocês que querem estudar aqui na Irlanda, né, porque é a mesma coisa, tem boas escolas aqui também. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos, nesse botãozinho. Canal iam Dad E aí Quanto você está aqui, irmão? Você prefita estar lá no meu vlog? Você prefita estar na minha vlog novamente? Você está啦? Esse é o meu amigo Hong. Olá! Chegamos. Temos com o Hong antes de Cardiff, em происходит É uma cidade seen seen, não? É uma cidade incrível. cidade e Hong just came to Ireland to visit you myself no ah that's a pleasure for me buddy nice so now we're gonna have a lunch I try to find something cheap for us do you recommend them Irish Irish food no no why because I eat Irish food for three years and you know Brazil is it's the same in like Korea our food is very stained variation of food in Brazil so every day we eat something different and in Brazil in here we every day they eat like the same stuff like potatoes potatoes with something you know there's here's is some Mexican restaurant yeah and there's there's a new one it's very cheap it's like five euro oh there's a lot of food food and because it's new so that the price is like a promotion you know promotion price and then we can go there yeah okay yeah no problem no problem we are looking for some present yeah present for my friend and for you I have no money for two present I don't know I think you don't like drinks I think you like a beer because I love the beer oh my god well I don't know if you'll like to eat, I bought the one I'd like to win thanks thanks it's not going to have come before, but then it's going to be a bit of a take it's not going to be a meeting tomorrow tomorrow a pizza okay come here Esse menino que vocês viram agora O Johnny é um dos representantes da Enjoy Aqui em Galway Ele está com a gente já desde o comecinho Ele apostou na Enjoy Quando a Enjoy ainda não tinha nem saído do papel Ele Ele deixou 3 trabalhos Ele tinha 3 empregos aqui em Galway Só pra trabalhar com a gente Graças a ele a Enjoy chegou onde está Eu digo isso porque a gente recebe Muito feedback positivo dos alunos Que falam que o Johnny É como se fosse um pai aqui em Galway Porque realmente ele tem Toda uma atenção especial Ele cuida da casa Ele ajuda os alunos com acomodação Enfim, ele dá altas dicas Aqui, ajuda pessoas com várias Várias coisas todos os dias Quando os alunos chegam Então, Johnny, muito obrigado Por tudo Apostou na gente aí desde o comecinho E aqui estamos nós E vamos continuar assim Aqui está a minha escola A primeira construção da Briga Mules Aqui está a minha velha escola Eu estudei lá por 3 meses A escola inglesa E temos cerca de 100 alunos A escola inglesa A escola inglesa Não agora Não agora Mas em total Em um ano Sim Alguns deles terminam o curso Há alguns alunos Asiãs? Sim, há muitos Koreos, japoneses Chineses Asiãs? 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 Sim, de onde? Asiãs Bom, acabei de voltar para casa Tivemos uma reunião aí com Uma pessoa que vai começar a trabalhar com a gente Que vai poder ajudar a Anne Na parte administrativa E também vai dar um suporte para os consultores Consequentemente eu vou ter mais tempo De fazer mais vídeos E agora estamos indo lá para o centro E... Porque nós estamos vendo aí um escritório para alugar Um lugar onde nós podemos trabalhar numa mesa E não um sofá Vamos ver Vocês não sabem Vai contar? Vai contar? Vamos contar, né? Lógico A Enjoy agora tem Um escritório Tcharam! Para todos vocês que perguntam Mas a Enjoy tem um escritório físico? Sim! Sim! Agora temos! Aqui em Galway Onde estão... Porque antigamente, né? Até então Nossas reuniões eram todas em casa Os meetings, né? Com os estudantes novos Eram lá na acomodação da Enjoy Então agora vai ser tudo nesse lugar Agora... Estamos indo lá para a acomodação Último compromisso do dia Passar no supermercado Comprar umas pizzas Um refrigerante E fazer o Enjoy Meeting E fazer o Enjoy Meeting Que é aquele encontro que a gente faz aí Quase toda semana Quando entra o pessoal novo Que eu vou sair de lá tarde E eu não consegui fazer tudo o que eu queria fazer hoje Me sinto impotente quando eu não conseguir Quando eu não consigo realizar todos os compromissos Ainda falta falar com um montão de gente Então provavelmente hoje eu vou até de madrugada Vocês pensam que aqui na Europa não tem trânsito? Olha aí, ó É isso aí que vocês estão vendo Esse é um dos motivos que a gente pensa seriamente em não ter um carro Porque você pode fazer tudo de bike Tirando a parte da chuva, né? E aí 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 É bom? É bom? É bom? É bom? Especialmente porque é caro